A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um. Parece que agora estão de morrer. Estes cabos não foram feitos para durar. Frágeis. Bebes. Cobradícios. Inúteis. Não foram feitos para sobreviver. Um aquário. Que é o mundo? Diria que é um grande aquário. Todos no mesmo espaço. Obrigados a partilhar. Entre muitos esperamos sempre que caia algo do céu. Somos alimentados aos poucos. E às vezes nos chega para todos. Uma coisa é certa. O maior nunca passa fogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos temos um prazo de qualidade. Mas às vezes esse prazo é um cortado. E é aí que serve para mim. Eu só lento a merda que os outros fazem. Às vezes basta abrirem a boca para arranjar problemas. A parte do óbvio, a única diferença entre os peixes e os homens é esta. Mostra-lhe a para este tipo. Os homens não desesperam de entregaram. Os homens não custaram de entregar a. Os homens não só são esquisitos. Tudo que Vergleich a rede é peixe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.